Entrevista com o Especialista Gafa O senhor é? Tongue Tongue? Tongue É mais fácil que o primeiro nome Qual o primeiro? Corsém Saúde O senhor trabalha com? Sou concierge Concierge O que já pediram? Muito louco pra você Muito louco pra mim, um macaco Mas ela latina, não era não? Que perdeu o dele? Doutor? Saúde Fraga Tira o doutor Doutor Fraga O senhor é? Sou cervejeiro Bonito colarinho, doutor Obrigado, mas é da Globo, não é meu não Mas você vai ver só de camisa cinza? Com a camisa por baixo Essa camisa de malhar pra dar uma entrevista Não me chamo de tampinha, por favor, já que o senhor é cervejeiro Ou não gosto de rótulos, comente Não, eu sou cervejeiro mais pro hobby Eu faço cerveja pra me divertir O senhor faz em casa cerveja? Durante um tempo eu tive uma cervejaria artesanal com um dos amigos Que faliu? Faliu Ah, não, ah, não A gente bebeu o estoque todo Mas o senhor é cervejeiro ou é alcoólatra? Nas horas vagas a gente é alcoólatra Doutor? Tudo bom? Ih, tô apaixonada Tu és? Sou o padeiro Tu és? Ele é? Ele é O que o senhor come no café da manhã se a hora do pão depende do pão que você faz pra você mesmo? Eu como o meu pão Mas aí você acorda antes de você mesmo pra você dar o pão pra você mesmo? Não, esse pão ele dura muito tempo, com temperatura ambiente Mas temperatura ambiente, você põe isso na mesa e meus gatos cagam em cima do pão Pão de fermento natural Ah, isso a gente... Ele vai durar muito tempo Mas aí, por isso que o pão vem duro em um dia? O pão com aditivo químico O pão como é feito há seis mil anos, que é o pão com fermento natural Você faz seis mil anos antes o pão? Seis mil anos antes Onde se ganha o pão, se come o pão comente? Sou o meu maior cliente Mas aí você não fica na falência não, gente? Não, não, é só fazer um pouquinho a mais Aí você faz a mais, você compra de você, tipo Chaves Olá, suco de chuva, tamarindo, onde está o churro? Obrigada, Chaves E você faz Chaves você com você mesmo Como vai? Vou bem, senhor O senhor é? Eu sou Tito Gomes, eu sou especialista... Ditor Gomes? Tito Gomes Dito Gomes Tito Não é porque foi em tio, não? Pode ser, porque foi a minha irmã mais velha que me botou esse nome Que me sacaneou, vamos usar a palavra sacaneou A minha irmã leva o nome da minha avó, materna Aí é uma longa história que a gente toma um café A gente toma aquele café só, uma vaca Como é que eu tenho um trabalho pra fazer hoje? Aqui, doutor O senhor é? Faço terapia de casais A melhor dica para casamentos de darem certo não seria não casar? De preferência O senhor é casado? Na realidade, no papel ainda sou com uma Mas o senhor está todo errado na lei e vai dar conselho pra quem, senhor? Eu sou terapeuta, não dou conselho É isso mesmo? É golpizão? Tipo coach? A terapia de casal serve tanto pra unir como pra separar Sim Porque às vezes pequenas crises E o senhor já pegou um casal que chegou lá pra unir e falou Amor, separa essa porra Não falei, mas deixei implícito Como? Você vai por aqui, você pega a marginal, vai toda a vida, vai pra puta que pariu Tipo, você pode dizer a ela que foi um desprazer conhecê-la? Ah, como o senhor é cruel, como o senhor é cruel Já tive vontade várias vezes de falar Mas o senhor não tem que falar Posso falar? Eu como terapeuta Eu diria pro senhor, o senhor teve vontade e o senhor não falou Por que guardar nesse seu coraçãozinho e acha até um pouco na barriga Essa mágoa imensa E não falar pro próximo Olha, foge de maneira doce, de maneira evangélica Por exemplo, faça isso comigo De maneira evangélica? Sai todo mundo! Feliz Natal! Ho, ho, ho! Ah, meu Deus O senhor é? Papai Noel, Thales Como assim, Thales? Eles têm outros? Como tem Thalita Pode ter Thalitatá É esse nome que eu estou... Eu leio dois dias Esse Thalitatá Dois dias pra bolar Thalitatá? É, eu estive até na novela Pra ver a novela que tá passando Qual novela? O senhor passa a novela há mais de 47 anos Sabe, eu vou te contar uma história da Thalita Eu tenho dez filhotes Dez Filhote é bicho, né? Não Não São meus amiguinhos lá do Polo Norte Esse é antigo Mas o senhor sabe que tem uma realidade Por detrás da fantasia Sem nada Então o senhor é realmente Papai Noel? Sou Então tá, se meu pai era o meu O Papai Noel Ou em todos os natais da minha infância Então o senhor é meu pai? Sou Eu lembro Você é pequenininha, Thalitatá Oh, Thalitatá, não está? Senhor, olha só A droga na adolescência Ela é muito permitida É Porém Na melhor idade Aí eu com a minha renazinha Isso aqui você sabe que não é de verdade, né senhor? Não, pra mim é Sabe quantos anos me acompanha? Dezenove pra vinte Eu vi pelo cheiro Tem Agora, quando o seu casamento está ruim Quem é que cuida? Ah, meu casamento está sempre ruim Porra, cara! Toda vez que vou ter uma discussão A pessoa vira pra mim e fala assim Mas não venha dar mais de terapeuta Mas o senhor resolve terapia? Terapia e punheta Ah, minha criança está ouvindo Ela está ouvindo Agora, o senhor sabe tudo da vida de um casal Qual a diferença entre o senhor E minha vizinha Soraya Que é uma intrometida? Eu sei detalhes íntimos Que a Soraya não sabe O senhor conhece a Soraya? Ela nem existe Como é que eu sou correto? Mas você diz que ela é sua vizinha Terapeuta não que mente agora, querida Você diz que ela é sua vizinha Você não sabe nem de que eu moro, doutora Você diz que ela é sua vizinha Eu sou a Vassacariani E o senhor é casado? Sou casado O que tem a ver o braço? Ah, essa bunda Ela rebola É das coisas mais escrotas Que eu já vi em toda a minha vida Ela falou uma coisa, cara O senhor está sóbrio agora? Estou Agora estou Que número é esse? Palavras que eu tenho Tá caralho Brincadeira Mas o senhor trabalha onde? Tem uma loja que não pode falar o nome Não, mas a sua loja pode Pode? Não! Tá caralho Qual é a loja do senhor? A gente vende material e equipamentos Insumos Malte, lupro, levedura Levedura? É leve, mas é dura Levedura É a meia bomba Mas trabalha direitinho Faz cerveja A meia bomba não trabalha direitinho não Não Então desculpa Por que se chama minibar Se cobra um maxi preço? 20 reais a castanha do caju? 20 não, 27 Aí você cobra 1.500 Uma passagem de avião Cobra o cara que plantou O cara que colheu Cobra a fruta que ficou triste Se um hóspede foi embora Deixou a comida ali Você não pode comer um rastinho Uma batatinha Não, não Não, não Nunca Tá legal, tá legal E como você pode saber Que o hóspede não bebeu Todo o frigobar E deixou só o último gole E enchiu as garrafinhas Com água, por exemplo É, não dá pra saber, né Tem que olhar E olhar fisicamente Não dá pra saber, né É Tá, só que eu quero saber Agora, falando sério O que mais atrapalha Um casamento? X-Videos ou Tinder? E qual dos dois O senhor usa mais? O X-Videos todos assistem Não existe marido Que não assiste X-Videos Não existe Marido que não Não existe Porque é maior para 18 O senhor atende Dispaciente separadamente Ou isso é considerado traição? Isso é considerado traição Não pode assim Dois procuram Aí você gosta mais de um Aí vai um outro lá Aí você tem um caso Com esse um E com essa uma outra Que não co... coisa Não me acha confusa não Sabe por quê? Eu tô achando o mesmo do senhor Já tem mais meia hora O ritual certo é Tocar o sino Comer o peru Mexer no saco De Papai Noel E receber uma surpresa Ou mexer no saco Receber uma surpresa Comer o peru E tocar o sino É mexer no saco Eu fui fazer o Papai Noel Ano passado Ah não Puseram uma porção De presentes no meu saco Sabe de quem era? Do empresário Que tinha me convidado Eu dei os presentes Todinho dele E o celular dele Também tava junto Imagina o senhor O senhor cometeu um crime Na verdade Imagina o senhor O senhor Caramba Ele me ligou Há dez vezes Cadê meu celular? O celular Oi delegacia Sim, tá comigo sim Isso Pode pegar já já Seu pão custa quanto? Cinquenta reais Meu pão custa Um pão de seiscentos gramas Custa vinte reais Vinte reais? Um pão de seiscentos gramas? Um pão que leva dois dias Pra ser feito Então E eu levo um ano Pra conseguir vinte reais O senhor me cobra Seu pão Seu pão Dá mais trabalho Restaurando um pão Do que fazer um pão fresco Pra gente Ponta verdade O senhor Já tratou um casal E pensou Se separem Por favor Não aguento mais vocês E eles ficaram juntos O senhor falou Caralho, que merda Fiz errado Mas dane-se Peguei meu cheque E fui pro meu Oxvideos Que eu já sei que o senhor Eu sei quem é É meu irmão gêmeo Mal Nunca sou eu O senhor tão esquisitão Deus Terapeuta mesmo? Assinado no papel? Você conhece algum terapeuta Que não seja esquisito? Não, o senhor De verdade O senhor passou um pouquinho Da barreira Vamos supor O esquisito tá aqui Eu conheço Aqui tá Felipe de Lom Aqui tá Sérgio Malando O senhor tá assim Vem galera Tá lá em cima já Arrebatado Pelos céus Ao final do Natal Após horas no Ternal O senhor termina a noite Com um saco surrado Quer ver? Não, não Ninguém quer ver seu saco Então ainda bem Ainda bem Ainda bem Tá velhinho Eu sei senhor Você acha que eu não tô imaginando isso Desde que eu entrei aqui Pelo amor de Deus Ele garante o couro Não, garante Não fala isso não Garante o couro O senhor só tá vestido de uma parola Eu tenho uma rena Que falecida O Rudolf É ou não é? Ah não, falou com a rena Então Ah, ele ficou foda Posso colocar a carinha dele Só um pouquinho pra cá? Pode, pode Sabe o que eu vou fazer, Daleta? Não Ô, tá, tá Não Pode fazer o que quiser Já tô numa fase que já não Não sei mais como é que faz não O senhor já teve que ajudar um hóspede a remover um grande e pesado tapete enrolado Às pressas durante a madrugada? Não Falou Oi, oi Leva esse tapete por favor com essas mãos pra fora pra bala no meu carro Nunca teve isso E o senhor já usou o carrinho do mensageiro como patinete pra se divertir Bacana Também não Ah, nunca deu Só um negocinho, ninguém viu Mas já vi criança fazendo Adulto também, não? Adulto não Vocês fazem uma formalidade, boa noite, senhora fica com Deus, ela passa e vai pra puta que te pariu Boa noite, senhora Não tem senão? Nunca, nunca, nunca Não Nunca? Não, não Não Ah, nunca ela fez um pedido, eu queria não sei o que Você fala, claro, grandes merdas Lógico, senhora, não se preocupa Pão sem glúten, o senhor chora? Essa onda de que o glúten é um vilão, isso é uma bobagem Glúten incha, não incha? Não, se o glúten for passar por um processo enzimático e for fermentado corretamente em 24 horas Quem é que vai fazer eu pegar o pão e passar por um processo enzimático o pão? O padeiro Mas o senhor não tá fazendo nem o pão que não é sem glúten? O senhor pega de um outro dia? Junto com o surgimento do fermento biológico, o fermento industrializado, aparece na mesma época Mas isso é pão ou dráuzio varela? Isso é um pouco de dráuzio varela também Mas é um pãozinho normal, um pãozinho francês, quer comer um pãozinho? Ah, esse daí tem aditivo Vinte reais? É, não, aí é dezessete reais o quilo Dezessete reais um pãozinho normal? Não, o quilo, o quilo Quem que vai aguentar comer um quilo do pão? Pois é Aí você só vende por quilo, tá caro do pão Tem que levar pra família A forma certa de dar uma gorjeta é discretamente com a nota enrolada em um aperto de mão Ou num aviãozinho que taca no olho das pessoas? Discretamente é melhor, né? E quando o cara pede um monte de coisa, você vai até o hotel e o cara não dá nada, você fica... A gente não faz Pra receber nada Não, isso aí não é verdade, não É verdade Porque o cara sempre fica assim Já acabei, senhora Eu falo, tá bom, o serviço tá completo Tá bom, senhor Estou indo, hein Estou chegando na porta Aí você fala, tá bom, vai Não tem isso? Não, não tem A gente já é pago pra trabalhar, servir as pessoas lá Então não tem que dar gorjeta? Não tem que dar A gorjeta é uma coisa que vem no coração Se as pessoas fazem um bom trabalho pra você Muito obrigada, muito obrigada Eu sempre dou gorjeta Mas pego depois Eu ponho no bolso e já tiro o cara não vê Você considera que fez um trabalho bem feito Se um casal se une e coopera na invenção uma desculpa para faltar sua sessão? Algo que com todo respeito, desconhecendo há pouco tempo, talvez não fizesse? É importante ter a pia de casal? Eu tô casado no papel, mas eu não estou casado fisicamente E a minha cama é de solteiro, que é pra ninguém ficar lá em casa Se eu posso falar, você tem mais problema que qualquer um de nós? Não, não é boa Te falo com amor É por isso que eu faço terapia Não, mas você faz terapia com você mesmo? Olá Olá, como você está? Caramba, você falou comigo? Eu estou bem, e você? Todo mundo chega na sua vida com uma placa escrito tudo Algumas placas estão escritas roubadas Mas quanto paga pra ouvir esse conselho maníaco? A gente paga pra ouvir Olha, eu tô com uma placa na tua vida Diz-se quem que ficou isso? As pessoas sabem Não existe novidade Não estamos só nós dois aqui, cara Caramba, caramba Você, então, você Nos seus relacionamentos, sim Você sabia quem era, exatamente E ficou porque quis Ele te falou alguma coisa, né? Aquele filho da puta Então, é Natal Eu gostaria de cantar essa música Eu acordo suando, tendo pesadelos com Simone Você sabe, eu prefiro cantar as minhas Eu tenho mais de dez minhas Ah, não Tenho Não, deixa eu só escrever Só um pedacinho Só um pedacinho Tá, tá Nasceu Jesus Vamos festejar Envolvidos em seu manto Vamos rezar O Natal chegou É o nascimento dele Devemos esquecer As mágoas que o tempo nos causou Mas não tem rima, não, essa música Vamos fazer igual as crianças O tempo dele com causou Causou O tempo O crente que ia rimar O tempo nos causou Olha só o amor Era só que me conduz Nasceu o filho O filho Jorge Falou um nome nada a ver com o negócio Agora Vocês me conhecem De outros natais Eu faço ro-ro Há muito tempo A gente já fala só a mesma coisa, não? Eu acho que sim, né? Prazer, não? Não, olha, é cerveja Vendedora é um fungo Eu tenho fungo Você tem um fungo Já tem nome, inclusive, né? Não tá minha filha de fungo, não Caralha Todo mundo tem Eu não tenho nenhum tipo de fungo Lógico que não Se você tá todo bichado Acabacarando que ela já saiu E falou um pouco dizendo que eu Ainda chamo a minha filha de fungos? Não, sacanagem Que isso, que isso Nunca mais você me chama aqui, né? Não, mas eu não ia chamar de uma cabaneira Concierge que bate a cabeça de Ismael Em Concierge E aquele que prega pegadinhas Sejam os hóspedes, é um concierge malandro E um concierge que toda hora te atende Fala, garoto E depois pede um tempo e fala Volta já É um concierge Gente grossa, mano Muito bom, é Desculpa, sabe? Vocês acham meio escroto, né? Quando você não concorda em nada com um hóspede Você diverge ou concierge? Concierge, sempre E num país parlamentarista Existe a suíte parlamentarial? E hotéis chiques tem L ponto Não passou da hora de ter um L a ponto também? Fica a reflexão Se o pão é em forma, por que estou gorda? Olha, teoricamente o pão não engorda A resposta é você não está gorda Você não está gorda Você está grávida A resposta era essa A resposta era essa, obrigada Você não está gorda, você está grávida E qual o segredo para ser um ídolo das massas? Comente Vender num preço justo Que contradição, né? Não é? Fazer um preço justo 20 reais o bolinho Aliás, num céu tem pão? Olha, provavelmente tem E morreu Está lá Filho único? Não, não Segundo de quatro Segundo Porque o primeiro é muito importante O terceiro foi uma surpresa O quarto é o caçulho O segundo é Ninguém dá atenção para o segundo Não tem peito para o segundo Mamou até quantos anos, senhor? Eu estou com leite, quer um gole? É totalmente negligenciado Como segundo filho Então uma lágrima super Que maneira Não alcança para dar barriga E graças a Deus Vou usar essa desculpa Para não beijar o senhor Ah, você agora vai fazer a louca E achar que o que vai fazer o louco Sou eu Não se fala louca para a mulher As mulheres não são loucas As mulheres são o que elas são E a sociedade Há muito tempo Tá achando as mulheres De louca, de TPM Uma mulher que é mais afusiva Está de TPM Uma mulher que é mais Está olhando o meu dedo Por que, doutor? Eu não vou usar esse dedo Em lugar nenhum Não se preocupe Eu estou aqui com o meu dedo, cara A minha higiene Não achei bonita a sua unha Achou? Achei É de Larissa Manoela, esmalte Noite de Luz Noite de Luz Oh, senhor Por que me puniste? Para uma consulta de pré-natal Devo procurar o senhor ou um médico? A mim, lógico E o senhor consideraria Fazer uma tatuagem de rena? Não E a renite É um problema alérgico Ou somente um lindo nome para uma rena? E hoje em dia O melhor horário Para um Papai Noel chegar É quando começarem a falar De política na ceia Comente Falar mal dessa Eu não dou presente Para Thali Tatá Gostou do Thali Tatá? Essa é boa Eu vou falar com o Rafa Vai ver Thali Tatá não é bonito? É Então Já traiu? Já Ela sabe ou soube agora? Não, ela sabe A gente teve uma crise e tal E a gente resolveu Ah, vamos falar disso Ela descobriu ou você contou? Ela descobriu Como, hein? Não, não Celular Ah, você não mudou a senha do seu celular? Ela descobre, não tem jeito Qual é a senha? Ah, então tá A envergadura do baguete varia de acordo com o padeiro? Comente Quais são as possíveis envergadoras? Olha, tem de 45, de 60 Que isso, tem 1,50m Pode fazer o que chama em Portugal de cacetinho Que é em torno de 20cm Mas 20cm já é um excelente beijunagão Aqui no Brasil, lá em Portugal Menina, vou comprar minha passagem Acabei de pedir aqui pela internet Quando de galera os terapeutas andam de vã? Foi maravilhosa Obrigada Foi maravilhosa É sua? De quem mais que seria? Eu sei lá Tem a produção inteira Rodrigo Faro? Que vai aqui, reforma tua casa Quando vai atender um casal jovem Você usa a linha Young Jung Gostou dessa palavra? Eu uso terapia sistêmica E quer dizer o que? Um sistema Ah, não Sistêmica é de sistema? Menina, eu tô passada Essa foi longe A sua cantora preferida é a Ângela Ho, ho, ho Não E algum ajudante já deixou de ir trabalhar Alegando estar duende? Isso acontece Acontece com os duendes mesmo Sabia? Duende não existe, né? Existe, lógico que existe Senhor Não deixa preocupada Ou se existe O que você tá vendo, senhor? Pra saber pra onde a gente caminha Tu fuma um cigarrinho do duende? Fuma não Já fumei, já fumei Já fumei Fica doidão É normal Faz bem Que isso, meu senhor? Deus, minha infância Ai, eu vou parir Calma É normal um Papai Noel Fumar maconha, senhor Qual a relação entre Quanto mais íntimo Um amigo Mais barata A cerveja que ele leva Pra um churrasco? Comente O pior não é A barata cerveja que ele leva É ele levar aquela barata E pegar a sua cara Cerveja artesanal É feita através de algum processo Com arte ou uso anal? Artesanais, né? Mas a cerveja artesanal Pode ser considerada artesanato Existe, por exemplo Cerveja de miçanga? Não Por que a long neck Tem um pescoço menor Que a garrafa normal? Não seria médio neck? É porque é longo Em relação ao resto do corpo É como se fosse uma girafa Como uma Ana Hickman Com todo respeito É, por aí Você é um cara Que tá sempre rindo O que é que te faz triste? Difícil fazer triste A gente trabalha com consciência Pra deixar de risco Isso aí não é Com felicidade constante, não Não tem um pouquinho De uma falsidadezinha boa aí? Como quer, não quer nada? Não É fazer por amor Não tem jeito É que nem no seu trabalho Você faz por amor Não, eu faço por total dinheiro Imagina Não vou amar há muito tempo Você fala chinês? Não Muito pouco chinês O que você fala? Eu falo um pouquinho também Olha, eu vou te encochar toda Cadê a Ingrid? Ela tá no hall Quando uma criança nasce Diferente do pai Dizem que é filho do padeiro O senhor fica bolado O lisonjeado Com essa brincadeira idiota Que eu saiba Eu tenho uma filha só Que eu saiba é foda Que eu saiba que dia é hoje Não, que eu saiba é uma Que eu saiba é só uma É, o homem Mas às vezes pode ter surpresa Mulher não Mas pode ter surpresa Não Nesse sentido sim Mas se eu falei que não Você falou que não É não Marquei um X Um X Um X no seu coração Pra você nunca me esquecer Meu marido tem questões com intimidade Sugeriu que tivéssemos banheiros separados O problema foi piorando Ele passou a ter um quarto separado Casas separadas Famílias com labrador separados E hoje ele vive em outro estado O senhor poderia, por favor Pra ele começar a responder Minhas mensagens Tenho sofrido Sim Ai cara Eu faço uma Eu fico semanas escrevendo O senhor fala Não Sim Terça Não, mas nunca Não, me entristeça Sim, mas existe uma coisa Que se chama Perguntas abertas E perguntas fechadas Que nós como terapeutas Nós nos treinamos Você não pode me fazer Uma pergunta Que eu possa responder Com sim ou não Em uma palavra só Então tá bom Qual a melhor maneira Do senhor não responder Mas sim ou não Você me fazendo Uma pergunta aberta Como essa Foi ótima Então pronto Você é inteligente pra caramba Ai, beija de língua agora Gostosa Não faça isso Pelo amor de Deus, cara Eu vou me arrepender tanto Ou não Pelo amor de Deus Não, não, não Eu peço a Deus Eu peço a Deus A misericórdia Eu não quero Deus Eu não quero, cara Porque depois de um padiojo Que eu passei três anos No quarto Ele tá vindo Ele tá vindo Ele chegou Eu não quero Eu não quero passar por isso Tudo bem Então o senhor foi Uma maconha até novembro Antes dos 31 anos Tá bom O senhor te pede droga de natal O senhor me dá? Não dou não Agora não dou Agora eu tenho vergonha na cara Há quanto tempo o senhor Quanto tempo o senhor parou de fumar? Seis meses Há seis meses o senhor parou de fumar? Não, é o cigarrinho mesmo Cigarro normal Cigarro normal Em vez de quando eu dou um pegazinho Que isso, gente Me ajuda Você tá vendo isso, cara? Caralha É, é um pouquinho Pedir um garotinho Hoje em dia Pega mal Botou nele? Eu conheço o bar que mudou o nome mesmo Falando sério É? Pra qual? Cabral Cerveja sem álcool Estamos enganando quem, doutor? É como você ir numa suruba E pedir uma perda de mão Mas a perda de mão Se você der um pulo É a perda de pau É, é um pouquinho E você fala, obviamente Claro 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 Qual tipo de língua Você fala mais Mais Englês Espanhol Eu também Mas eu creio, mano É mesmo Caralho Que honra grande ter aqui Cara, seu sorriso é muito lindo Sabia? Quer ser meu filho? Eu e meu esposo Estamos tendo problemas de comunicação Há três anos Venho tentando melhorar Nossa relação Mas ele mal olha pra mim Tecnicamente Roniel não é meu esposo Por isso que mal olha pra mim Porque eu nunca me apresentei pra ele Mas na minha cabeça Somos um casal com dificuldades do momento O senhor trataria de nós Ou estou sendo muito ansiosa e louca? Você está sendo muito ansiosa e louca Que prazer Que veneno! Eu estava doido pra falar isso Ai, ai Nós vamos se divertirmo na boate Eu quero terminar essa entrevista No melhor espírito natalino Como acontece com a minha família Seu pai e eu não aguentamos mais É um clima Eu não quero ver Não terá Natal Porque é sua tia É uma escrota A gente vai se separar Esse é o Natal da minha família Muito obrigada Muito obrigada